E aí rapaziada e moçada do canal Olha a galera que tá bem pertinho de mim aqui Muito, muito mansa Vocês precisam ver isso Olha aí galera Super mansa Chamei no Pio aqui Olha só Olha, tá mais ou menos 3 metros longe de mim Muito bonitinho, né? E ainda não me viu ainda Olha aí Pra você ver galera como a natureza é linda Acabou de sentar Tá sentada E eu porque tô parado aqui Eu tô apenas conversando Olha aí galera Super mansa Aqui galera a gente não mata esse bicho Tá aí ó É isso aí galera Chamei ela no Pio E ela veio quase aqui nos meus pés Tô quase pegando ela com a mão Bem pertinho Tá aí galera Pois ficou o vídeo aí Quem gostou Deixe o seu like Compartilha aí com os amigos aí Pra ajudar o canal a crescer Forte abraço